Opa, César, será que vocês podiam dar uma ajudinha para mim e para o meu pai? Não tem nada aí não? Porque a gente não tem dinheiro. É porque hoje em dia não é difícil andar com dinheiro, né? É, cartão, né? Mas tem problema não, é até melhor pra gente pegar a máquina aí, pai. É até melhor. Como? É porque é até melhor que ficar direto na conta já, entendeu? Vocês têm maquininha? É até melhor, eu só peço pra tempo. Mas se for passar, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Se for passar... Ah, tem maquininha mesmo. Em vez de passar 10, passar 12, porque tem o gênero da máquina, entendeu? Tem maquininha? Moço, a gente trabalha de... Nós trabalho não tem, vocês têm maquininha? É, é. É porque tem que se modernizar, né? É, mas se for pra vocês, pode ler o QR Code aqui pra baixar no putz. Não tem dinheiro, não tem cartão. Vocês são muito antiquados, né? Não, não. É. Agora custava... Não. Agora... Não, não, custava nada, pô. Pelo menos uns 10 reais pra gente tomar um cappuccino. Muito, filho. Só 10. Não, 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 não. Capuccino é... Agora meu pai adora o milkshake, né, pai? O milkshake, quer dizer... Não, o milkshake é... Não, mas o milkshake é tão gostoso, né, filho? Não tem um custão. Vocês estão com maquininha? E nós? É melhor a gente ajudar eles, né, pai? Porque do jeito que eu estou falando aí... É melhor a gente ajudar a gente. Muito obrigado. É, eu vou fazer um pix aí pra vocês. Pelo amor de Deus, pô. A gente aqui na correria trabalhando e vocês... Trabalhando? E vocês com conversa afiada aí. Ei, ei, ei. Sobre o arco. Ah, você não quer dar... Se eu for bater no meu pai, é meu pai idoso, pô. Meu pai... Não, eu não vou bater no meu pai. Não. Ele tá xingando ela de Bruar? Não. Além de... Além de liso, você não quer abrir meu pai que é idoso aí? Pobre é mal educado mesmo, né, pai? Pobre? Pobre é mal educado mesmo. Pobre é mal educado mesmo. Mão de vaca mesmo. Mão de vaca. Não sei, não vai. Mão de vaca. Bom dia. Será que tem condições de vocês darem ajuda em quem? Meu pai tá precisando muito. Vocês não têm mais dinheiro não, hein? Hoje em dia, todo mundo só anda com cartão, né? Aí vocês soltam o cartão mesmo, né? É... Mas é até melhor pra gente. Pega a maquininha aí, pai, por favor. Pega a maquininha aí. Pega a maquininha aí. Vocês têm maquininha? Meu filho... Não, mas é até melhor pra gente. Meu filho. Meu filho é esperto. Eu não entendo dessas coisas. É... Isso é até melhor pra gente, entendeu? Porque já cai direto na conta. Aí é só passar aqui. Eu só peço pra, tipo... Em vez de passar... É... É bom que, tipo, ninguém rouba a gente. Já cai na conta, entendeu? E aí eu só peço pra, tipo... Se for passar 10, passar 12. Porque tem os juros da máquina, entendeu? Estão modernos, então. É... Vocês vão passar o quê? Crédito ou débito? Não, faz o seguinte. É... Ela tem QR Code também. Pode ser Pix. Mas, rapaz, vocês falaram que tava com um cartão que ajudou o outro lá. Golpe não. Tem golpe nenhum, não. A gente tem cara que a gente dá golpe em ninguém, não. A gente é honesto. Custa nada, pô. Que custa ajudar a gente? Custa nada, pô. É... Não, passa só uns 15 reais. Custa nada. No crédito, você só vai pagar mês que vem mesmo. Passa, vai. Deixa de coisa, deixa de coisa, vai. Deixa de ser mão de vaca. É, passa só um... Passa... Passa uns 20 reais só pra retomar o milkshake ali, o cappuccino. É, porque o cappuccino de chocolate aí é uma delícia. Tem uma torta de cheesecake também, que é incrível. Quem vai passar primeiro aqui? Então vocês não vão ajudar a gente, né? Não? Não, desculpa, não. Custava nada, pô. Que mão de vaca vocês, hein? Põe mão de vaca nisso, filho. Não ajudinha não, pra mim, pro meu pai aqui. Uma ajudinha? É. Vamos ver se eu tenho um trocadinho aqui. Qualquer coisinha já ajuda, né, pai? É lógico. Qualquer coisinha já ajuda. Porque tu ajuda a gente. Situação difícil. Olha. É. Tá difícil. Pai. Pô, mas só isso aqui também, né? É que eu tô tendo no lugar. Ah, mas também? Pô, só isso? Só isso que eu tenho. Caramba. Só agora eu trabalho. Eu não tô apressado pra serviço. E só tem esse trocadinho. É porque hoje em dia também andar com dinheiro é difícil, né, pessoal? Só com cartão, né? Isso. Pega a maquininha, então. Pega a maquininha, pai. Maquininha. Meu cartão eu esqueci em casa. O senhor acabou de falar que tava com o cartão aí? Eu esqueci que tinha, mas não tem aí. Eu tinha um trocado, só tem um trocadinho. Não, mas o senhor tá com duas conversas, né? O senhor falou agora que tava com o cartão? Não, mas eu não tô. Esqueci. Pui mexer no bolso agora e esqueci. Pai, eu aceito o Pix também. Eu boto o QR Code aqui, é só ler o QR Code. Mas eu tô sem internet. É até melhor que já cai direto na minha conta, entendeu? Legal. Eu tô sem internet. Aí o senhor ia pedir pra tu ir ver tu passar, tipo, 10, passava 12, por causa do jogo da máquina. Só pra retomar um cappuccino ali. Puxa, mas acabou minha internet, eu não tenho como passar pra você. Cara, mas rapaz... Pode ser na próxima? O senhor não vai ajudar mesmo, não, é? Eu preciso disso. Rapaz, mas é o que tu dizia de salafrário, velho? Eu vou fazer o que eu tenho. Caramba. Bom dia. Será que tem acontecimento da senhora dar uma ajudinha pra mim, pro meu pai aqui, que a gente tá precisando? Qualquer trocado certo. Dá. Tá bom. Quando diz que vai dar uma olhada é porque tem dinheiro, pai. Não tem nada, não. Você nem olhou. Você nem olhou. Eu não sei, não tenho. Não tenho. É porque hoje em dia a pessoa só anda mais com cartão, né? Ninguém anda mais com dinheiro, né? Verdade. É. Mas pega a maquininha aí. Ah, mas ó filho, o senhor nem lembrou. Vamos ajudar aí. É até melhor pra gente, né? Porque já cai direto na conta. Filhão. Pronto. Vocês pedindo dinheiro com maquininha? É, a senhora vai passar no crédito ou no débito? Eu não vou passar no crédito. Não, tu não falou que tem cartão? Não tem problema. Não sei como vai ser o processo dessa maquininha. Não, mas é simples. A senhora bota, aí vai sair a via. Eu dou a minha e a senhora fica com a sua via. E cai direto na minha conta. Agora sim, só vou pedir se a senhora for botar 10, botar 12, por causa dos juros da máquina. É porque a gente quer tomar um cappuccino aqui no bar. É porque a gente quer tomar um cappuccino aqui no bar. Pode ser. Tem. É um absurdo isso. Vocês com maquininha. É um absurdo. É a senhora, né? Pão dura a senhora, né? Pão dura porque pão dura. A senhora não quer ajudar. Não, não tem como. Mas rapaz, que é a atitudezinha da senhora, viu? Pão dura. E como é que fica as situações do meu pai aqui? Minha paz aqui na praça, pedindo dinheiro ainda, pedindo uma maquininha. Pão dura. Aí meu pai não vai tomar cappuccino por tua causa? Não, não pode assim não. Mas rapaz, você não trabalha, não é? Pão dura eu boto aqui. Pão dura não. É pra comprar um milkshake. Pão dura não. Mas rapaz... Não, pão dura não. Ajuda a nós. Não, não tem como. Rapaz, essa... Mão de vaca, viu? A senhora tem que revés a atitude da senhora, viu? Tem que revés a atitude da senhora, viu? Não, eu. Além de mão de vaca, é uma bruaça. A bruaça fedoneta. Rapaz, a parte do processo, viu? Doida. Doida.